Você está na Rua da Glória, na Liberdade, o bairro, o bairro Liberdade, que está fechado Entrar aqui, mas não deu, vamos lá, vamos entrar então na Barão de Iguape, um E no final, Barão de Iguape Hospital Leforte, Liberdade, Barão de Iguape com a Galvão Bueno Vamos para o Verde Vinte, aqui à esquerda na Avenida Liberdade, em frente da Ragazzo Um italiano, um menino, um rapaz Dia 20 de junho de 2023, 15 horas e 57 minutos Temperatura 22 graus Celsius Antes ele era ali na rua de cima, está fazendo metrô, ele veio para cá Ali na, no final da Avenida Liberdade com a Rua Vergueira, ele ficava aí, devido a obras do metrô, aí saiu de lá e veio para essa esquina aqui, a Rua Pedroso, com a Liberdade de Vergueira, início da Vergueira, aí veio para Condessa de São Joaquim, Condessa de São Joaquim Estamos na Liberdade, já estamos entrando aqui no bairro da Bela Vista Esse castelinho aí está há muitos anos já para alugar, fechado, pessoal, a placa alugas 3055-1900, telefone Vamos entrar na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio Aqui do lado esquerdo, a Rua Adoniram Barbosa Grande compositor paulista Compositor, né, samba A Rua Adoniram Barbosa está registrada no canal SPCityStreets Inscreva-se, curta o canal, valeu Praça Pérola Baiton O hospital da mulher era aqui do lado direito, ó Aqui Mas era conhecido como Pérola Baiton Baiton é uma família, né, que era dono da, que é dona aí desse Quando aqui era o hospital da mulher, né, o hospital Pérola Baiton Aí Mudou lá pra Avenida Rio Branco, lá no Campos Elísios Entre Aglete e Helvetia E atrás a Barão de Terascaba Aí não mantendo, eles não mantevam o nome Baiton, por acaso que mudou, né Passou sendo de outra empresa, vamos dizer assim Estamos cruzando aqui a Rua Santa Amaro Ali do lado esquerdo, antigamente era Era a sede da torcida organizada do Santos Não sei se era sangue santista ou torcida jovem Muitos anos atrás Aqui a Rua da Abolição Logo aqui à esquerda, depois o viaduto, começa a Rua Humaitá E essa feira A casa da Inhaia, aqui à direita Vamos entrar na 14 de julho A Major Sertou, a Major Diogo à direita E aí na esquina, a famosa cantina, 14 de julho Desde 1957 Aqui ó, no final dessa rua aí, a rua São Domingos aí, onde tem essa cantina também São Domingos Muito antiga Desde 1913 Quando não existia o elevado, não atravessava do outro lado, né Nas ruas, passavam aqui Não tinha casas aqui, só no outro lado No tempo com a Donírio Dao tempo com a Donírio, ainda estava vindo No barulho E a do 173 É acertei E aí E aí E aí Estamos passando embaixo da Praça Rússia Aí é o início do elevado Vamos lá E aqui é o início da rua Amaral Gurgel O bairro Vila Buarque Beleza? Vou finalizar aqui, valeu Valeu, um abraço pra você E aí